O RICOL poderá vir a ser no Brasil uma saída para a substituição após a posse de governadores, prefeitos ou o próprio presidente da república, assim como legisladores, da dissolução de seus mandatos, caso não estejam cumpridos rigorosamente com seus deveres. Muitas vezes o político promete e quando assume faz justamente o contrário e o RICOL vem para corrigir essa disfacetez, essa mentira deslavada que muitas vezes é colocada nas campanhas somente para ganhar, mas quando assumem não cumprem nada. Por isso o RICOL visa corrigir através do voto popular direto essa situação onde o eleitor vai revogar o mandato daquele que não cumpriu as suas promessas de campanha. E aí E aí